Ah, você é Angola, pá, você está envolvendo uma coisa inédita Mãe, olha o seu Mário, o seu Mário não está nada, eu não vou conseguir filmar isso Tem medo de matar o cabrito, tem medo de matar o cabrito, seu Mário Ei, seu Mário me segue, seu Mário Ela já sabe o que quer, quer ele filmar É incrível São Mário dizem que o São Mário segue Vai, São Mário, ó Vai, São Mário É incrível, cara Vai, São Mário, deixa ele Vai, São Mário, vai, São Mário Vai, São Mário, vai, São Mário É jovem, é transportar o cabrito Não sei se está, ah não, o São Mário disse que está vindo 30 Vim tá? Vai, é issoтер